Tu vem em que? Hã? Uber Aí na volta tu vai comigo, mora num sábado, até tu pega Uber ali em casa Não, porque eu vou treinar aí Ah é? Aonde? Lá em Paulo aí, senhor Lino Vamos lá na Rafa É ali na... Na rodatória? Que vai pra Paraná? Pra gente sobe Nego, 0-7 0-7 é a Júlio, é a bola Nego? Nego? Nego, Nego 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 Aplausos Aplausos Com ele ontem Agora o quarta-feira Só passou por a quarta-feira Para me entender gh A bola Vamos, vamos, vamos Fica aí Fica aí Bota o pé, caramba Só proteção, só proteção, só proteção Bom dia, bom dia 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 Bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia 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 Bom dia